Oi gente, sejam bem-vindos a mais uma aula do Educar em Casa. Na aula de hoje vamos trabalhar com operações com polinômios. Nas aulas anteriores trabalhamos muito com monômio e polinômio, vimos o que é um monômio e um polinômio. Vimos que um monômio é um termo de uma ordem só, que tem um coeficiente e uma parte literal, e que o polinômio tem mais de um termo, pode ser dois ou mais. Bom, na aula de hoje vamos trabalhar com adição e subtração de polinômios, vamos trabalhar com multiplicação de monômios, multiplicação de monômio por polinômio, multiplicação de polinômio por polinômio, divisão de monômios, divisão de polinômio por monômio, e divisão de polinômio por polinômio. Vamos explorar todas essas operações com monômios e polinômios. Bom, o objetivo da aula é fazer com que vocês entendam como funcionam essas operações e consigam realizar as contas com elas, realizar as quatro operações com polinômios. Bom, a primeira coisa que a gente vai estudar é a adição e a subtração desses caras aí. Bom, nesse caso aqui a gente tem um polinômio, tem mais de um termo, então, é bem simples de somar, você tem que somar termos semelhantes. O que é termos semelhantes? Por exemplo, aqui eu tenho um t, um 5 e um x, então, esse termo aqui tem algo semelhante com esse 3x, que é o x, então, eles podem se somar. Então, eu vou somar o termo que tem x com o termo que tem x, e o termo que não tem x com o termo que não tem x. Como fica isso? Fica 5x mais 3x dá 8x. 2 menos 1 dá 1, então, é muito simples de fazer a conta. O outro exemplo é 2x mais 3, mais, abre o parêntese, menos 7x mais 4. Bom, eu tenho que somar os termos que são semelhantes. Eu tenho 2x, que é semelhante ao menos 7x, por conta do x, então, eu somo 2 mais menos 7, então, mais, mais com menos, mais vezes menos, dá menos, então, eu fico 2 menos 7, que dá menos 5, e eu tenho 3 mais, mais 4, então, mais vezes mais é mais, então, 3 mais 4, 7. É muito simples a conta. Agora, temos um polinômio de grau 2, que é por conta desse grauzinho aqui. É o mesmo raciocínio, só que um pouco mais extenso, porque você vai ter que olhar o que é semelhante ao x². Então, o que é semelhante ao x² é o próprio termo que tem x². Eu nunca vou poder somar o termo que tem x² com o termo que tem x, porque eles não são semelhantes. Então, eu somo 5x² mais vezes menos, dá menos, então, vai ficar 5x² menos 3x², e isso me dá 2x². Eu tenho que realizar a operação com o termo que tem x, só tem x, então, eu tenho menos 7x, e esse termo que tem x aqui, menos 5x, então, eu fico com menos 7x, menos 5x, porque mais vezes menos é menos, então, fica menos 7x menos 5x, que dá menos 12x, e eu tenho mais 10, mais vezes menos dá menos, então, fica mais 10 menos 8, que dá 2. É o mesmo raciocínio, e vocês podem estender esse raciocínio para polinômios de grau maiores. Bom, um outro caso, também parecido com o anterior, é esse polinômio aqui. Então, eu tenho que somar os termos semelhantes. O que é semelhante a esse termo, que é x²? É esse termo aqui, que também tem x². Então, eu realizo a operação deles dois. Então, fica 4x² mais 3x², vai me dar 7x². Esse termo 5x não tem outro com só x também aqui. Então, eu repito esse termo, porque não posso realizar nenhuma operação dele com ninguém. Esse termo constante, 11, eu realizo a operação com esse termo constante também, que é 15. Então, mais 11 menos 15, vai ficar menos 4, que é o que a gente tem aqui. É muito simples o raciocínio. Bom, agora vamos ver o caso da multiplicação. Lembram que o monômio tem uma parte literal, que é o x, e tem um coeficiente, que é o número. Então, na multiplicação de monômios, eu só multiplico coeficiente por coeficiente, parte literal por parte literal. eu nunca vou poder multiplicar o inverso, que é o coeficiente pela parte literal. Então, nesse caso aqui, o 2 é um coeficiente, o 3 é um coeficiente, então eu posso multiplicar eles dois. Repara aqui, o 2 não tem a parte literal aqui, não tem um x. Então, eu vou multiplicar o 2 pelo 3, que é coeficiente por coeficiente, que dá 6, e o x vai multiplicar por 1, porque o 2 não tem a parte literal. Então, vai ficar x vezes 1, que é x. Nesse caso aqui, os dois têm coeficientes, que é 5 e 4, e os dois têm parte literal, que é x e x. Então, eu multiplico coeficiente por coeficiente, 5 vezes 4, que dá 20, e multiplico x por x, que dá x². é muito simples o raciocínio. Bom, de novo, um caso semelhante, nesse caso semelhante ao de cima. Eu tenho 2, que multiplica um 1, que está escondido aqui, que vai me dar 2, e eu multiplico por a parte literal, que é a³, pela outra parte literal, que é a². então, a³ vezes a², eu conservo o a, e somo os expoentes, 3 mais 2, dá 5. Então, eu tenho 2a⁵. Bom, um outro caso é parecido com esse caso aqui. Eu tenho que multiplicar o coeficiente pelo coeficiente, de novo. Então, vai ficar 3 vezes 5, que dá 15. y², eu tenho que multiplicar com o y aqui, cubo. Então, repito a base, repetir a base, que é y, e somei os expoentes, que é 2 e 3. Então, 2 mais 3, 5. Aqui é um caso parecido, mas que envolve o parêntese, né? Então, vocês têm que lembrar como é que faz isso. Nesse caso aqui, é simples também. Aqui eu tenho o coeficiente, e o coeficiente desse aqui é 4. Então, eu vou multiplicar 5 por menos 4, 5 por menos 4 dá menos 20, e aqui eu tenho a³, que vai multiplicar com esse a², que é a³ vezes a², vai dar a⁵, e aqui não tem c, e aqui tem c, mas aqui no lugar de c eu tenho um escondido, então eu multiplico c por 1, que dá c. É muito simples o raciocínio. bom, no caso da multiplicação de monômio por polinômio, a gente também tem algo parecido. Aqui eu tenho um monômio 3x multiplicando esse polinômio entre parênteses aqui. Nesse caso, a gente tem que aplicar a propriedade distributiva da multiplicação. aqui eu multiplico o 3x por x², multiplico o 3x por menos 2x e multiplico o 3x por 3. Então, eu aplico a multiplicação em cada um desses termos. Como é que fica isso? 3x vezes x², então, aqui tem um escondido, eu multiplico o 3 por 1, que dá 3, e multiplico o x por x², que dá x³. De novo, eu já multipliquei esse termo por esse, agora eu multiplico esse termo pelo termo daqui, o segundo termo do polinômio. Então, eu tenho 3x vezes menos 2x, eu tenho 3 vezes 2, 3 vezes menos 2, que dá menos 6, e x vezes x, que dá x², então, eu tenho menos 6x². Aqui eu tenho 3x vezes 3, então, eu multiplico 3 por 3, que dá 9, e aqui eu tenho multiplico x por 1, que está escondido aqui no lugar do x, então, x por 1 dá x, então, eu tenho esse resultado aqui dessa multiplicação. Bom, o mesmo raciocínio, multiplico 2 por a², que vai me dar 2a², multiplico 2 por 3a, então, vai ficar 2 vezes 3, que é 6, e repito o a, porque o a não tem aqui, então, aqui tem 1 no lugar do a, escondido. a vezes 1 é o próprio a. 2 vezes menos 4 é menos 8. Bom, outro caso parecido, esse monômio multiplicando esse polinômio. de novo a mesma coisa, 5a² vezes a³ dá 5a⁵, porque 5 vezes 1 é 5, e a² vezes a³, como a gente viu no slide anterior, que é a⁵. 5a² vezes menos 2, então, eu multiplico 5 por menos 2, que dá menos 10, e repito o a², como está aqui. bom, mesma coisa, 4xy multiplicando x², repara que aqui eu tenho x e tenho x, mas não tenho y, então, eu multiplico x por x, que são semelhantes, e tenho 4 vezes 3, que dá 12, x vezes x², conserva a base, somos expoentes, aqui tem um em cima, escondido, então, eu tenho x, 1 mais 2, que dá 3, então, eu tenho x³, e multiplico y por 1, que está escondido aqui, então, repito y. E, 4xy vezes menos y, eu tenho 4 vezes menos 1, que está aqui escondido, dá o próprio menos 4, x por 1, que está escondido aqui, que dá o próprio x, e y vezes y, que dá y². outro caso, é 3x³ vezes 2x², 3 vezes 2, dá 6, x³ vezes x², dá x⁵, 3 vezes 7, 21, x³ vezes x, x⁴, 3 vezes 8, 24, no caso, menos 8, que é menos 24, e x³ vezes 1, é o próprio x³. Então, é muito simples, respeitando as regras, vocês conseguem fazer qualquer conta. bom, na multiplicação de polinômio por polinômio, também vamos ter que respeitar as regras da multiplicação. Também é parecido com o caso anterior, só que acrescenta mais termos. Então, eu vou ter que multiplicar o 2x pelo 3x², depois eu tenho que multiplicar o 2x pelo 4x, aqui eu encerrei o meu trabalho com 2x, agora eu tenho que fazer a mesma coisa com o menos 1, eu multiplico o menos 1 por esse termo, e o menos 1 por esse termo. Vamos ver como é que fica. 2x vezes 3x², vai ficar 2 vezes 3, que dá 6, x vezes x², dá x³. Então, eu fico 6x³. Agora, vamos multiplicar o 2x por 4x, 2 vezes 4 dá 8, x vezes x dá x². Encerrei o meu trabalho com o 2x, porque eu já multipliquei o 2x pelos dois termos entre parênteses aqui. Agora, eu tenho que fazer a mesma coisa com o menos 1. Então, eu multiplico o menos 1 por 3x², que dá menos 3x², e multiplico o menos 1 por 4x, que vai me dar menos 4x. Pronto, realizei a multiplicação, mas aqui dá para simplificar. Olha, porque esse termo aqui não é semelhante a ninguém, mas esse termo é semelhante a esse termo. Então, eu faço 8x² menos 3x², vai me dar 5x². Então, eu repito 6x, que não tem como fazer operação com ninguém, mas esses dois caras aqui têm como realizar a operação, então, eu realizo e repito menos 4x. Então, o resultado é esse aqui, 6x³ mais 5x² menos 4x. Bom, uma outra multiplicação é essa aqui, x mais 1 vezes 3x menos 2. De novo, o mesmo raciocínio. Multiplica o x por esse termo, e depois o x por esse termo. Depois volta e faz a mesma coisa com o mais 1. Então, fica mais 1 vezes 3x, e mais 1 vezes menos 2. Então, vamos lá. x vezes 3x dá 3x². x vezes menos 2 dá menos 2x. Mais 1 vezes 3x, então dá mais 3x. Mais 1 vezes menos 2 dá menos 2. Então, aqui, esse termo não simplifica com ninguém, porque não tem nenhum semelhante a ele. Agora, esse menos 2x aqui simplifica com esse mais 3x. Então, menos 2 mais 3 dá mais 1. Então, eu fico com 3x², que repete, mais x, porque menos 2x mais 3x dá mais x, e eu repito menos 2. Então, o resultado é esse daqui. De novo, o mesmo caso, parecido com o de cima, que é, vocês vão ter que fazer a vezes a, a². a vezes mais 1 dá mais a. Agora, com o menos 1. Menos 1 vezes a, menos a. Menos 1 vezes mais 1, menos vezes mais dá menos. E 1 vezes 1 dá 1. Esse termo não simplifica com ninguém, mas esses dois aqui simplificam. Então, a menos a dá zero. Então, eu fico com a² menos 1. Bom, mais outro exemplo. x menos 2 vezes x mais 3. A mesma coisa do exemplo anterior. x vezes x dá x². x vezes mais 3 dá mais 3x. Menos 2 vezes x, menos 2x. Menos 2 vezes mais 3, menos vezes mais dá menos. E 2 vezes 3 dá 6. Então, eu tenho x² mais x menos 6. Bom, na divisão de monômios. O raciocínio é muito simples. Eu divido coeficiente por coeficiente e parte literal por parte literal. Então, eu vou dividir 10 por 2, que dá 5. x à quinta, dividido a x à terceira, eu conservo a base, que é o x, e subtraio os expoentes. 5 menos 3 dá 2. Muito simples de fazer. Outro caso. 25 y à sétima, dividido 5 y à quarta. Divido o coeficiente 25 pelo coeficiente 5, que dá 25 dividido por 5, dá 5. y à sétima, dividido y à quarta, eu tenho, conservo a base, subtraio os expoentes. Então, y vai ser elevado a 7 menos 4, que é 3. Muito simples de fazer. Aqui, divido o coeficiente 12 por 4, que dá 3. Conservo a base, que é o a, e subtraio os expoentes. 5 menos 3 dá 2. Divido o coeficiente 20 pelo coeficiente 10, que dá 2. E a parte literal conserva a base, que é x, subtraio os expoentes. 3 menos 2 dá 1, que eu não preciso colocar aqui. Aqui é a mesma coisa. Divido o coeficiente 21 pelo coeficiente 7, que dá 3. Divido essa parte literal inteira por essa parte literal aqui. Então, conservo a base x, conservei a base x, subtraio os expoentes. aqui tem 3 e aqui tem 1 escondido. 3 menos 1 dá 2. Conservo a base y, conservei. Tem expoente 2 e aqui tem expoente 1. 2 menos 1 dá 1. Muito simples de fazer. Bom, na divisão de um polinômio por um monômio, o raciocínio é parecido. Bom, a gente tem aqui o polinômio 15x à quarta mais 20x cubo dividido 5x quadrado. Esse monômio aqui vai passar dividindo isso aqui tudo. Então, na verdade, o que a gente tem é 15x à quarta dividindo 5x quadrado mais 20x cubo dividindo 5x quadrado. Então, vamos dividir esse por esse primeiro. Eu tenho 15 dividido por 5 dá 3. x à quarta dividido x à segunda eu conservo a base subtraio 4 de 2 que dá 2. Então, conservei a base x coloquei o x aqui subtraio os expoentes 4 de 2 4 menos 2 dá 2. Então, já fizemos essa divisão aqui. Esse termo por esse termo. Repetimos o sinal e dividimos agora o segundo termo. 20 dividido por 5 dá 4. x ao cubo dividido por x quadrado eu conservo a base x subtraio os expoentes 3 menos 2 que dá 1. Então, o resultado dessa divisão é 3x quadrado mais 4x. Outro exemplo parecido com o anterior divido esse termo por esse termo. Coeficiente dividindo o coeficiente então vamos ter 18 dividido por 6 que dá 3. Parte literal dividindo parte literal eu conservo a base repito o y que eu conservei subtraio os expoentes 5 menos 2 que dá 3. Então, essa primeira divisão é a divisão 18y dividido por 6y² me dá 3y³. Vamos fazer a divisão do segundo termo. Eu tenho menos repito aqui conserva o sinal 12 dividindo por 6 dividindo por 6 me dá 2. y⁴ dividindo y² eu repito a base que é y e subtraio os expoentes 4 menos 2 me dá 2. Então, o resultado dessa divisão é 3y³ menos 2y². outro caso parecido 8a⁴ dividindo 4a² eu divido o coeficiente pelo coeficiente 8 dividido por 4 me dá 2. a⁴ dividindo a² subtraio os expoentes me dá 2 porque 4 menos 2 é 2. repito o sinal 4 dividido por 4 1 a² dividindo a² conserva a base e repito o sinal fica 2 menos 2 que dá a⁰ e todo o número elevado a 0 é 1. Então, aqui teria 1 vezes 1 que é 1. Então, o resultado dessa divisão é 2a² menos 1. Bom, nesse caso também é a mesma coisa eu tenho 6 dividindo menos 3 6 dividindo menos 3 eu tenho um sinal de menos que vai prevalecer então eu tenho 6 dividido por 3 eu tenho 2 m³ dividindo por m conserva a base o m aqui e subtraio os expoentes 3 por 1 que dá 2. 9 dividindo menos 3 repito o sinal menos 9 dividido por 3 dá 3 m² dividido por m conserva a base m e subtraio os expoentes aqui eu tenho 2 e aqui eu tenho 1 então 2 menos 1 dá 1. Aqui nós temos a divisão de um polinômio por um polinômio esse é um pouco mais complicadinho do que os outros. então nós temos o polinômio 12x³ mais 4x² menos 8x que está dividindo u por 4x então eu vou dividir primeiro o primeiro termo do polinômio por 4x como é que eu faço? é faço 12x³ dividido por 4 4x então eu divido 12 por 4 que dá 3 e x³ dividido x que dá x² agora eu pego esse termo e multiplico o termo de cima então 3 vezes 4 dá 12 x² vezes x dá x³ então eu coloco o resultado da multiplicação aqui agora eu subtraio esse termo desse termo então vai ficar 12x³ menos 12x³ dá 0x e repito esse termo aqui porque aqui não tem mais termo de baixo então ficaria 4x² menos 0 dá o próprio 4x² e o menos 8x menos 0 dá o próprio menos 8 então agora eu tenho 4x² dividindo 4x 4 dividido por 4 dá 1 que está escondido aqui e x² dividido por x dá o próprio x então pego esse resultado e multiplico novamente x vezes 4x dá 4x² e subtraio eu tenho 0x 4x² menos 4x² dá 0 e o 8 que estava aqui que desceu para cá que a gente tinha feito na primeira subtração agora eu divido esse menos 8x por 4x menos 8 dividido por 4 dá 2 x dividido por x dá 1 então eu tenho menos 2 aqui pego esse resultado multiplico por esse termo então menos 2 menos 4 menos 2 vezes 4x dá menos 8x mas como eu estou fazendo subtração menos com menos vai dar mais e aqui eu realizo a operação menos 8x mais 8x dá 0 então quando dá 0 aqui representa aqui o resto da divisão e o resto da divisão sendo 0 representa que eles são divisíveis um outro exemplo é esse polinômio aqui x cubo mais 7x quadrado mais 15x mais 9 dividindo esse polinômio x mais 1 é eu divido o primeiro termo do polinômio pelo primeiro termo do outro polinômio x ao cubo dividido por x dá x quadrado então eu pego x quadrado e multiplico todo esse termo aqui então x quadrado vezes x dá x cubo x quadrado vezes 1 dá x quadrado como eu estou subtraindo eu troco o sinal então eu fico com e aqui eu realizo a subtração x cubo menos x cubo dá 0 7x quadrado menos x quadrado dá 6x quadrado mais 15 menos 0 dá o mais 15x aqui mais 9 menos 0 dá mais 9 agora eu tenho esse polinômio eu divido o primeiro termo que esse 0 aqui não conta divido o primeiro termo pelo primeiro termo então eu tenho 6x quadrado dividido por x que dá 6x e multiplico esse valor pelo de cima então eu tenho 6x vezes x quadrado dá 6x quadrado troco o sinal porque eu estou subtraindo 6x vezes 1 dá 6x troco o sinal que eu estou subtraindo então eu fico com mais 6x quadrado menos 6x quadrado dá 0 mais 15x menos 6x dá mais 9x e mais 9 menos 0 dá mais 9 agora eu tenho esse polinômio aqui para dividir de novo divido o primeiro termo pelo primeiro termo 9x dividido por x dá 9 e agora eu pego esse valor e multiplico por esse polinômio então eu fico 9 vezes x dá 9x trocou o sinal porque está subtraindo e 9 vezes 1 dá 9 e trocando o sinal fica menos 9 agora eu realizo a operação mais 9x menos 9x dá 0 mais 9 menos 9 dá 0 então quando zerou termina a divisão e significa que esse polinômio é divisível por esse polinômio e é uma divisão exata porque o resto é 0 também é muito simples de fazer é um pouco mais trabalhoso que os outros mas é muito simples de fazer bom e com isso a gente encerra mais uma aula espero que vocês tenham aprendido e pratiquem bastante os exercícios até mais tchau 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 tchau